Grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçadas Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes, o popular tio Ed, está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando aqui para darmos continuidade ao nosso projeto pedagógico, que é muito mais do que isso, é um projeto de futuro que visa a sua qualificação. Nós estamos aqui trabalhando arduamente para prepararmos aulas muito bem fundamentadas para que possam garantir a sua aprendizagem histórica significativa e para que você tenha um grande desempenho nesse concurso. Dando prosseguimento à nossa jornada histórica, hoje falaremos sobre o tráfico transatlântico de escravos para as terras pernambucanas. Continuamos o nosso curso de História de Pernambuco e hoje analisamos um tema que tem um grande potencial de chances de aparecer na sua prova. Afinal de contas, existem muitos estudos realizados nas universidades de Pernambuco, principalmente na Universidade Federal de Pernambuco, acerca das questões relativas ao tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco. Diversas dissertações de mestrado, diversas teses, várias publicações recentemente. Portanto, como a nossa banca adora colocar questões que têm estudos relevantes, é bom você ficar de olho que esse tema pode aparecer na sua prova. E se aparecer, não vai ter problema, porque você está se preparando aqui com a equipe campeando lá que concursos. Muito bem, galera. Estudar é uma questão de atitude que exige dedicação e muita força de vontade. Você já deve ter percebido que o edital é bastante extenso, tem muito conteúdo para ser estudado, para ser aprendido. Mas não tem problema, não. Se você estudar com foco e dedicação, sem dúvida alguma, você vai tirar de letra. E quando eu digo o que é tirar de letra, não é falar, a mamãe mandou eu bater nessa daqui. Não. Tirar de letra é agir com classe, conseguir interpretar as questões e conseguir alcançar as respostas corretas. Muito bem, pessoal, vamos então começar a falar sobre a questão relativa ao tráfico negreiro, ao comércio estabelecido entre a África e a América. Esse conjunto de relações comerciais que travou de um lado o continente africano e de outro lado o continente americano, principalmente o Brasil. O primeiro ponto a ser destacado é o caráter internacionalizado do tráfico negreiro. Vale destacar também, pessoal, que a colonização da América, principalmente no que tange à colonização brasileira, só foi possível com a utilização do trabalho compulsório. O trabalho escravo é que sustentou as principais atividades econômicas implantadas pelos portugueses aqui no Brasil. O tráfico negreiro se constituiu numa atividade extremamente importante, que garantiu a acumulação primitiva de capitais para as potências, para as metrópoles europeias. Porque, olha só, não foi apenas Portugal que agiu no tráfico negreiro, nada disso. A Inglaterra também agiu no tráfico negreiro. Até 1807, a coroa britânica era uma coroa traficante de escravos. Depois de 1807, é que o parlamento inglês começou a criticar e a incentivar a proibição do tráfico negreiro. Mas há que se destacar que também a Inglaterra atuou no tráfico negreiro, no chamado vilcomércio. Também a Inglaterra promoveu a acumulação primitiva de capitais. Portugal também agiu durante muito tempo. A Holanda agiu. E o próprio Estado brasileiro, depois de nossa emancipação política, aí é a vez dos traficantes brasileiros atuarem neste comércio que era extremamente lucrativo e que marcou a relação comercial entre África e Brasil. E evidentemente que essa relação não ficou apenas no comércio, porque os milhões de africanos que foram trazidos para as Américas e que principalmente vieram para o Brasil, contribuíram na formação social e também na formação cultural do nosso país. Esses africanos escravizados eram trocados nos entrepostos comerciais africanos, nas chamadas feitorias que se localizavam junto ao litoral. No início do tráfico negreiro, lá no século XVI, a obtenção dessa mercadoria ocorria mediante escambo, mediante troca com produtos considerados de valor bem reduzido, de valor baixo, tais como aguardente, fumo, munição, armas, objetos metálicos. Portanto, do Brasil partiam os chamados navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros, eles iam carregados de mercadorias, como aguardente, popular cachaça, derivado da cana. Nós tínhamos também algodão, açúcar, o próprio tabaco com a produção do fumo. Essas eram importantes moedas de troca na obtenção de africanos escravizados lá nas feitorias. É claro que existia a prática da guerra envolvendo diferentes sociedades africanas e que, por conta do tráfico negreiro, essas guerras tribais, essas guerras intertribais, ganharam mais importância ainda, na medida em que os prisioneiros de guerra eram convertidos em escravos e acabavam entrando neste mal fadado tráfico negreiro, neste vil comércio. Então, eles transitavam aí. O translado África-Brasil era feito através dos navios negreiros, que também eram chamados de navios tumbeiros. Por que esses navios também eram chamados de tumbeiros? Porque a mortalidade era muito representativa na travessia do Atlântico até em direção ao Brasil. Se partiam, digamos, 500 escravos em um navio, cerca de 20 ou 30 acabavam falecendo na travessia. Muitas vezes, elementos escravizados, indivíduos escravizados que possuíam algum tipo de doença contagiosa, muitas vezes eram sacrificados, eram lançados ao mar. Muito bem. Olha só como é que é o caráter extremamente violento e desumano do tráfico negreiro. Mas era uma atividade considerada lícita naquele período da Idade Moderna e que foi fundamental para a consolidação do projeto de colonização do Brasil e que marcou a atuação de traficantes luso-brasileiros. E olha só um detalhe interessante, pessoal, como a gente está estudando especificamente história de Pernambuco, é muito importante destacar o fato de que Recife se constituiu num importante centro receptor de africanos escravizados. Recife era um importante centro do tráfico negreiro no Brasil. Vale ressaltar para os senhores que Pernambuco se constituiu na terceira maior porta de entrada de escravos no Brasil, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de Salvador. No mapa, nós temos aqui o tráfico negreiro, marcando as relações comerciais entre África e Brasil. Este é o mal fadado tráfico negreiro, ou tráfico transatlântico. Tráfico transatlântico de escravos. promovendo, então, a relação comercial entre lideranças tribais no continente africano, estabelecidos ao longo da costa, nas chamadas feitorias, onde aportavam os navios negreiros, os chamados navios tumbeiros, que carregavam essa mercadoria humana, os africanos escravizados, que eram conduzidos para várias partes do continente americano. Aqui o mapa está destacando o Brasil, basicamente, não é? Os portos receptores de escravos para o Brasil. Vamos fazer uma análise aí dessa movimentação, desse tráfico negreiro. Então, nós temos aqui, olha só, na parte da África, mais a parte mais ao norte, nós temos aí os pontos de Lagos, atual Nigéria, Guiné, enviando escravos para o Brasil, são os sudaneses que vêm para cá, olha só, os sudaneses vêm para os portos de São Luís, vêm também para o porto de Salvador, Salvador, que foi a capital do Brasil até 1763. Nós temos outros pontos aqui do continente africano, São Paulo de Luanda, Angola, Moçambique. Dessas áreas vinham os grupos étnicos pertencentes aos chamados bantos. Os bantos foram trazidos para Recife, foram trazidos também para o Rio de Janeiro, provenientes então aqui do continente africano, estabelecendo essa relação, esse comércio que perdurou por quase 400 anos. Os portugueses começaram o tráfico negreiro ainda nas últimas décadas do século XV e isso perdurou até meados, até meados do século XIX, perfeito? Este é o chamado tráfico negreiro, o comércio oceânico de escravos, que se constituía basicamente em um negócio bastante complexo. Muita gente, no senso comum, imagina que o tráfico negreiro era uma atividade corriqueira, muito simples, muito banal. Não era. Era um negócio extremamente complexo e marcou a maior migração transoceânica da história. Olha só o reflexo social e histórico que possuiu o tráfico negreiro. Ele marcou a maior migração transoceânica da história, promovendo o que os historiadores chamam de diáspora africana. O que vem a ser a chamada diáspora africana, professor, é a transferência de cerca de 12 milhões de africanos que foram conduzidos nos infectos, navios negreiros, na condição de escravizados, 12 milhões de africanos foram retirados de seu continente, do seu solo pátrio e enviados para a América na condição de escravos. Desses 12 milhões, calcula-se que cerca de 5 milhões vieram para o Brasil. Então, essa é a diáspora africana, a dispersão dos povos africanos de diferentes etnias que foram enviados, via de regra, para o continente americano, que recebeu cerca de 12 milhões de indivíduos. Só para o Brasil, 5 milhões de africanos escravizados. Então, é lógico, pessoal, é lógico, é evidente que essa diáspora africana causou uma série de transformações sociais, culturais, econômicas no continente africano. Em relação a esse comércio oceânico de escravos, havia uma intensa movimentação econômica na indústria naval para a construção de navios, dos navios que fossem lá no continente africano, obter a mão de obra escrava, os chamados navios negreiros ou navios tumbeiros. Também há um sistema de financiamento e de capitais. Perceba que é toda uma estrutura hierarquizada em torno do tráfico negreiro. É uma verdadeira indústria. Você tem ali a indústria naval para a construção de navios, não apenas os navios que trariam os africanos escravizados, mas também navios militares para escoltar esses navios negreiros, para evitar o ataque de piratas contra esses navios. Então, a própria indústria armamentista também foi fomentada nesse processo. Processo que contava também com apoio financeiro e com investimentos de capitais. Perceba, meu caro aluno e minha cara aluna, o tráfico negreiro se constituía em uma atividade extremamente lucrativa. Nós já falamos nessa aula que esta atividade possibilitava uma grande acumulação de capitais. Quem é que acumulava capitais? Os comerciantes que dedicavam-se ao tráfico negreiro, ou seja, os traficantes, e também várias potências metropolitanas. Portugal, Inglaterra, França, Holanda, todos esses países lucraram por um determinado período com o tráfico negreiro. O custo da atividade, pessoal, apesar de ter uma grande lucratividade, o custo da atividade não era barato. Então, você tinha que custear, por exemplo, a construção dos navios, as embarcações que iriam fazer a proteção no translado África-Brasil. Você precisava garantir munição para proteger os navios. Você, aí, o armamento da tripulação. A tripulação que ia nos navios negreiros precisava estar protegida, precisava de segurança. Os navios tinham que ter canhões. Então, armamento da tripulação, mantimentos para a viagem, a comida, os alimentos que seriam ingeridos ao longo da viagem, tanto na viagem Brasil-África e, principalmente, na viagem África-Brasil, porque aí traria nos porões os contingentes de indivíduos escravizados. Água potável também era necessário e o capital para compra e venda de escravos. No início do tráfico negreiro, lá no século XV, ainda funcionava o sistema do escambo, a troca. Trocava por aguardente, por tabaco, por algodão, por açúcar, por ferramentas de trabalho. Porém, com o passar do tempo e vendo que o tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa, passou-se a cobrar, a cobrar por esses escravos. A compra e venda passou a ser feita com a utilização de capital, com a utilização de dinheiro. E aí, quando esses escravos chegavam ao Brasil, eles iam para os centros, os centros de comercialização desses escravos, como, por exemplo, na imagem que nós vemos aqui, é o centro de comercialização dos escravos do Valongo, no Rio de Janeiro, onde os senhores iam lá observar os plantéis de escravos e obtê-los junto aos comerciantes dessa atividade, junto aos traficantes de escravos. E os escravos tinham preços variados, de acordo com o gênero, de acordo com a idade, de acordo com o estado de saúde que esse escravo chegava aqui no Brasil. Brasil, porque muitos escravos chegavam com a saúde completamente debilitada, muitos doentes, muitos ali desnutridos, porque, afinal de contas, pessoal, a viagem no navio negreiro não era nenhum navio de cruzeiro, não era uma viagem de passeio, era um inferno naquele porão infecto quente, proliferando pulgas, ratos, disseminando doenças, era um cenário dos infernos. Não é à toa que boa parte dos escravos que cruzavam o oceano não chegavam com vida ao Brasil. Os principais centros do tráfico transatlântico foram as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Olha só, pessoal, é importante perceber isso daqui. Olha, Salvador foi capital do Brasil de 1549, a data de sua fundação, pelo Tomé de Souza, o nosso primeiro governador-geral, até 1763, quando o Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por sua vez, foi capital do Brasil de 1763 até 1960, quando foi inaugurada a cidade de Brasília. Então, olha só, temos duas capitais aqui, duas capitais, Rio de Janeiro e Salvador, como grandes centros receptores de mão de obra escrava nesse tráfico transatlântico de escravos para terras pernambucanas. Olha lá, Recife. Recife é a terceira porta de entrada e o quarto maior centro do tráfico negreiro na América, pessoal. Não é brincadeira, não. Recife é a terceira porta de entrada para escravos, para africanos escravizados no Brasil e o quarto maior centro do tráfico negreiro em todo o continente americano. Quarto maior centro do tráfico negreiro na América. Pernambuco, no século XIX, pessoal, apresentava atividades econômicas aquecidas, principalmente relacionadas ao cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e também ao cultivo de algodão. Está aí. Cana-de-açúcar e algodão, os principais produtos da exportação pernambucana. Sendo assim, precisava-se de mão de obra. Não é à toa que no período que vai de 1560 até 1850, 1851 aproximadamente, nós temos uma intensa vinda de africanos escravizados para Pernambuco. Quer ter uma ideia mais específica do que nós estamos falando? Vou trazer uma tabela para a gente fazer uma comparação e verificar o número de escravos trazidos para as terras pernambucanas. Olha só a vigência do tráfico, 1560 até 1850. 1850, você sabe muito bem, é a data da decretação da chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz que proibiu definitivamente a vinda de escravos da África para o Brasil. Portanto, nós podemos dizer que a vigência do tráfico negreiro no Brasil ocorreu então de meados do século XVI até meados do século XIX. Isto é, de 1560 a 1850. E aqui eu trago um quadro comparativo. Olha só, nesse período todo, o Brasil recebeu aproximadamente 5 milhões de africanos escravizados. Especificamente 4.864.374 escravos. E Pernambuco recebeu no mesmo período aproximadamente 900 mil cativos. Ou seja, 853.833 africanos. Olha o tráfico no século XIX, no período que vai de 1801 até 1850. O Brasil recebeu no século XIX, no último século de vigência do tráfico negreiro, 2.054.725 cativos. E Pernambuco recebeu 259.054 cativos. Olha a entrada de escravos por ano, em média. Nos séculos XVI e XVII entraram, por média, entre 2.500 e 3.300 escravos por ano. Já no século XIX entraram, em média, 5.000 escravos por ano. Então, a gente pode perceber, por exemplo, pessoal, que metade dos africanos escravizados entrou no Brasil no século XIX. Isso tem uma explicação, porque é uma fase de desenvolvimento da lavoura com o cultivo de café na região sudeste, principalmente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, carecendo de mão de obra escrava. Então, esse período recebe um grande contingente de cativos. E em Pernambuco também, por conta do aquecimento econômico das lavouras de cana-de-açúcar e algodão, recebendo um número expressivo de escravos. E quem eram os agentes financiadores do tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco? Diversos eram os financiadores dessa atividade. No período que vai de 1801 até 1851, quem financiava a vinda de cativos para Pernambuco eram portugueses residentes em Recife. Então, havia uma burguesia mercantil que estava atuando no comércio negreiro, no tráfico negreiro, portugueses residentes em Recife. E era essa atividade importante fonte de recursos financeiros. Continuava sendo uma atividade importante de fonte de recursos financeiros. Apesar do fato de que, a partir de 1831, o tráfico negreiro passou a ser considerada uma atividade ilegal. Tem esse adendo aqui, pessoal. A partir de 1831, o tráfico negreiro passou a ser considerada uma atividade ilegal. Mesmo assim, continuou existindo por mais 20 anos, até 1851. E essa bilateridade marcava, então, a relação dos negociantes portugueses do Recife com seus familiares que estavam atuando nesse ramo. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só. Convite especial. Nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023. Aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa camanhada. E se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta, absoluta, que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais, por apenas, preço único, R$ 69,90. É isso mesmo. Preço aí, imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo. Pode clicar nesse link. Pode se matricular aqui na Lá Concurso que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.